Subiu! Sim, subiu, meu filho! Subiu a aprovação do governo Lula em 5 pontos percentuais. Agora, 56% dos pesquisados aprovam o governo contra 51% da pesquisa, da última pesquisa Quest realizada no mês de abril. E você sabe a razão disso? A motivação primeira dessa subida, dessa crescida no índice de aprovação do governo Lula? Seu Estadão, não é sorte não. De acordo com o que foi levantado durante a pesquisa Genial Quest, se trata da economia. Sim, o bolso. Mais que o bolso, uma perspectiva de melhora. As pessoas estão acreditando que as coisas vão melhorar e já sentiram alguma melhora nos preços de alguns itens do supermercado, mas principalmente dos combustíveis. Isso fez com que a aprovação do governo melhorasse. Parece que as coisas entram no eixo. E parece que o Estadão e parte da imprensa ainda não entendeu. E a gente tem que compreender essa fala da sorte, né? A gente sabe que vivemos um momento muito atípico durante o governo Bolsonaro, em que até mesmo a direita, que sempre se opôs ao Partido dos Trabalhadores, a ideia, a concepção, a construção política do Lula, o Estadão sempre foi um jornal de direita, representa aquela direita paulista, oriunda do café, mas também já industrial. Ela sempre teve resistência, sempre negou o Partido dos Trabalhadores, negou o Lula, mas naquele momento do governo Bolsonaro, quando até mesmo o Estadão era vítima daquela bobagem bolsonarista de chamar todo mundo de comunista, houve um rearranjo de forças. E agora, com o governo Lula, já praticamente seis meses de governo Lula, nós temos uma nova entrada, não uma nova entrada, uma realinhada, um termo melhor, uma realinhada no eixo do pensamento das relações sociais do Brasil, o Estadão volta ao seu papel de opositor, independente do motivo, do que seja o governo Lula, do que seja um governo do Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, o Estadão elaborou, nessa semana, a tese da sorte, que o Lula daria sorte, seria um sujeito de sorte, e por isso as coisas estariam dando certo, talvez já tivesse, inclusive, esses dados da Genial Quest em mãos, sabendo que a aprovação do governo estava melhorando. Cara, a gente pode voltar num clássico da teoria política, que é o livro O Príncipe de Maquiavel, que ele trata, basicamente, dois elementos que caracterizam um bom governante. Um é a virtu. A virtu é aquela capacidade que a pessoa tem de governar mesmo, uma tradução mais óbvia seria a tal das virtudes, as qualidades que o cara tem para tocar adiante um plano de trabalho para governar. Outro é a fortuna. A fortuna, sim, a gente pode caracterizar como a sorte. O Nelson Rodrigues falava que, sem sorte, a gente não chupa nenhum chicabão, né? Porque vai chupar o chicabão, ele cai no chão, você se meleca todo, você enfia o palitinho no olho, sei lá. Você tem que ter sorte até para chupar um chicabão. E é verdade. E aí, se a gente for observar a virtu e a fortuna do Lula, principalmente em perspectiva, se compararmos a virtu e a fortuna de Bolsonaro, aí a gente pode até dar o braço a torcer para o Estadão mesmo, mas caracterizar o êxito exclusivamente como sorte, como a fortuna, de acordo com a perspectiva de Maquiavel, me aparenta um tanto quanto ideológico do Estadão. E eu vou explicar o porquê. Jair Bolsonaro, a falta de virtu dele é mais do que óbvia, né? Eu não preciso explicar para você aqui que a virtu de Bolsonaro, na verdade, se dá na aproximação dele com um perfil tipicamente brasileiro, conservador, reaça e hipócrita. Agora, para administrar, para tocar, o cara não consegue administrar nem a própria família, convenhamos, né, velho? Então, assim, o cara não goza desses elementos de virtu para tocar um governo. E na perspectiva da fortuna? Vai lá. Foi um golpe de sorte sua eleição? Evidentemente que sim. Agora, ele não gozou de fortuna durante o seu mandato. É preciso compreender que um evento catastrófico, como foi uma pandemia, qualquer governo que enfrentasse, e a gente observa mundo afora, teria problemas de gestão e popularidade. Não é uma situação qualquer, um fato atípico que acontece uma vez a cada 100 anos que a humanidade enfrenta uma situação como aquela. Pois é, ele não teve fortuna. Agora, a culpa é do Lula? Se ele goza de virtu e fortuna, enquanto, em perspectiva, Jair Bolsonaro não tinha? Nem a virtu, nem a fortuna? Aí, Estadão, desculpa, né? Ema, ema, ema. Cada um com seus pobrema, Estadão. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ativa as notificações, é aquele rolê clássico de youtuber, a gente tem que fazer o tal do call to action, sim? Vem cá, vai, se inscreva no canal, clique no sininho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita, sim, clube de membros, porque é a partir de 3 reaisinhos. Eu vou repetir, 1, 2, 3 reaisinhos, você me ajuda a manter o trampo por aqui, rolando redondinho, uma graninha, um salarinho para o youtuber precarizado do Brasil, meu filho, me ajude a manter o trampo rolando por aqui, por meio do clube de membros. Preciso agradecer ao querido Daniel Cardoso, o Coisa Caótica, sim, clássico Coisa Caótica, mandou aquele pix esperto ontem, muito obrigado pela força, muito obrigado pela fortalecida, querido Daniel. Depois vocês ficam na Rádio Mulambo, ele faz aí uns podcasts ali e tal, cara inteligentaço, muito bom mesmo o trabalho do Daniel Cardoso, querido, Coisa Caótica. Também, assim como agradeço o apoio seu aí na audiência, deixa o like, viu? Um joinha aqui não custa nada, esse é barato, barato não é de graça, deixa o like. Preciso agradecer o apoio das empresas que patrocinam o jornalismo independente feito, exercido aqui no YouTube. Um exemplo, belíssimo exemplo, como sempre digo, a H3 Eventos e Tecnologias. Você já está ligado, evidentemente, do que é a H3. Estou falando de uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento, locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação informática e muito mais. Por exemplo, você está organizando um evento de pequeno, médio ou grande porte, sem problema, zero estresse. O querido Herbert vai lá, vai analisar a sua demanda, olhar o seu espaço e dar a melhor solução tecnológica para o seu evento. Por exemplo, um telão de LED, o seu palco ficar bonito, uma projeção massa para tudo rolar no astral certíssimo, som, aquele som redondinho, cristalino, iluminação para ficar tudo bonitão, tanto para quem está lá quanto para quem está em casa. Às vezes você quer fazer uma live, você quer fazer uma transmissão ao vivo. Pois é, a H3 tem o equipamento de informática, a internet bala para não travar a sua transmissão, rolar tudo certinho. Nisso tudo, cara, todos esses produtos, a H3 pode lhe ajudar. Por quê? Porque a H3 tem os melhores e mais baratos produtos do mercado. Está duvidando? Peça um orçamento e confira. H3, eventos e tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento, meu filho. Muito obrigado pelo patrocínio, H3. Muito obrigado você pela presença, já deixa o like. Bora voltar à Pesquisa Quest, que tem coisas bem interessantes ali para compreender a mudança de humor do eleitorado perante o governo Lula. Primeiro é bom destacar que a pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 15 e 18 de junho. Hoje gravo esse vídeo no dia 21, ou seja, ela está quentinha, está super fresquinha a pesquisa. Desse universo, 51% das pessoas que em abril aprovavam o governo, este número saltou para 56%, ou seja, um salto acima da margem de erro que mostra que a percepção da economia foi o que motivou esse salto. Por exemplo, para 32% dos pesquisados, a economia melhorou nos últimos 12 meses. Ah, tem uma relação com o governo Bolsonaro? Tem. Mas novamente eu volto lá no início do vídeo e falo das virtudes de Maquiavel para um governante. A virtude e a fortuna. Aí, meu amigo, a fortuna. Se o Lula é um sujeito de sorte, melhor para quem está sob a gestão dele, né? Olha, melhor do que estar sob a gestão de um sujeito de sorte. Ah, o cara é o Gastão. Vocês lembram do Gastão? O primo do Pato Donald lá, o sortudo? Tudo dava certo? É melhor estar sob a gestão do Gastão do que do Pato Donald, que é azarado, está tudo errado para ele. Olha, eu li muito de Bíblia da Disney, eu me recordo disso aí. Em abril, 23% das pessoas acreditavam que tinham melhorado, a economia tinha melhorado nos últimos 12 meses. Ou seja, de abril para junho, teve um salto de 9 pontos percentuais e só dois meses passaram. Entenderam a diferença? Então, ou seja, é mais uma expectativa futura do que, na verdade, uma leitura de passado. Porque em dois meses, vamos saltar 9 pontos percentuais. Ou seja, estava ruim de abril a junho do ano passado e em junho começou a melhorar? Não. É mais a pessoa está sentindo já as coisas melhorarem e acha que melhorou. Para isso, 38% das pessoas acham que a economia continua do mesmo jeito e 26% piorou. E aqui, para esses 26%, no levantamento anterior, em abril, era 34%. Ou seja, caiu 8 pontos percentuais. 86% dos que aprovam o governo Lula acham que a economia melhorou. Dentro do universo que aprova o governo Lula, em abril, era 69%. Perceberam que está melhorando a expectativa? O Felipe Nunes, ele é diretor da Quest Pesquisa, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Escreveu um longo fio no Twitter, que o link está colado aqui na descrição do e-mail. Do e-mail, ó. Descrição do vídeo. Para que você tenha acesso e veja ali o detalhamento dos pontos que ele chama a atenção. Outro ponto interessante. Entre os eleitores de Bolsonaro, aqueles que declararam que votaram em Bolsonaro no ano passado, em 2022, a aprovação do governo Lula saltou de 14% para 22%. Ou seja, gente que, por um motivo qualquer, que não venha ao caso aqui, adentrar nesse ponto, mas que votou, digitou 22% à urna no ano passado, 22% hoje das pessoas aprovam o governo Lula. E a perspectiva é econômica. As pessoas estão sentindo a melhora no seu bolso. E nesse momento de governo, seis meses de governo, o Lula, 3, já é melhor avaliado que o Bolsonaro, que o FHC, 2 e que a Dilma, 2. Mas ele é pior avaliado que a Dilma, 1, que o Lula, 2, que o Lula, 1 e que o FHC, 1. O professor Felipe Nunes coloca que parece que a rejeição de 30% devido ao mundo polarizado que vivemos hoje é o novo normal. Dificilmente algum governante vai conseguir baixar a sua rejeição nesses 30%. É um novo mundo agora que se desenhou com as redes sociais. Eu recomendo que você leia, se aprofunde nesse fio que eu deixei colado aqui na descrição do vídeo, porque ele tem vários itens ali que mostram nuances de melhora num segmento, piora em outro, e principalmente o aumento da perspectiva do regular, porque é muito difícil a pessoa sair do ruim e péssimo direto para o bom e ótimo. Ela passa pelo regular e o regular, na avaliação da população perante o governo Lula, está subindo. Ou seja, está tendo uma migração de pessoas que achavam o governo ruim e péssimo para o regular e do regular, naturalmente, para o preço, para a aprovação boa e ótima. Para a avaliação, melhor dizendo, boa e ótima, que significa uma aprovação do governo. Os preços dos alimentos, a queda dos combustíveis foi o ponto que mais favoreceu, dos alimentos em segundo, água e energia elétrica ainda não bateu essa redução no bolso do brasileiro. Ou seja, tem potencial para mudança. E na expectativa futura, tem pontos também que a pesquisa identificou que são interessantes para o governo Lula. Pois a população em 78% aprova a ideia de isentar as montadoras para baixar os preços dos automóveis e 73% da população brasileira apoia o Desenrola, aquele programa para limpar o nome das pessoas que têm dívida, que estão com o nome sujo, ou seja, limpa o nome, o cara readquire crédito e tenta zerar essa situação com um acordo facilitado pelo governo. Então, a gente tem um cenário que desanuvia o horizonte para o governo Lula. Como ele vai lidar com isso? Como as coisas vão se desenrolar? Não sei. Mas o fato é que, agora, no final de junho, a situação está melhor para Lula do que quando ele começou o governo. Para quem enfrenta um congresso hostil, principalmente uma Câmara dos Deputados hostil, como Lula enfrenta, enfrentou uma tentativa de golpe, como enfrentou no dia 8 de janeiro, e enfrenta uma oposição raivosa, hidrófoba, como é a bolsonarista, não dá para falar que são más notícias. O governo parece que vai colocando as coisas no eixo. Quero saber a sua opinião, comentário aqui embaixo, o que você achou da pesquisa? Lê o fio do Felipe Nunes, que está aqui na descrição do vídeo, está lá no Twitter, por favor. Não seja um vacilão, lê isso aqui para você compreender as nuances. São 16 posts que ele colocou, 17 posts, entendeu? Onde ele fala, a margem de erro, perdão, eu falei que era de 2 pontos percentuais, é de 2.2. Eu havia errado nisso aqui. Então, 2.2 é a margem de erro, ou seja, a crescida da aprovação de Lula está além da margem de erro, mesmo você jogando nos extremos, beleza? Quero saber a sua opinião, comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, olha aqui. É, rapaz, eu tive que fazer uma extração aqui, então está passando um remédio aqui, que ele fica roxinho e está aqui com cicatrizante. Deixe o seu like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Quer me ajudar na garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, entre o clube de membros, tem também o valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu, gorjetinha na V, gorjetinha na fita e tem o Pix. Faça como o querido Daniel Cardoso e mande seu Pix, valeu, coisa caótica, valeu, Daniel. O Pix é pablocossa, arroba gmail.com, Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil, meu filho. É assim que a gente trabalha, precisando do seu dinheirinho, para que a gente continue trampando por aqui. Maravilha? Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com um clássico. É nóis! Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com um clássico.